Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON O cara botou um símbolo em cada um? Não. Ah, vou dar buff aqui. Buff... Não sei mais o que que é buff, eu tô com tanta habilidade. Vixe, também apertei uma habilidade aqui. Você deu buff pra todo mundo aqui. Oh, ai oh Cris, eu tenho escudo agora, tá vendo? Tu viu o cara saindo uma pau lá? Tu vai ter aquela habilidade depois. Que habilidade? Tá vendo meu escudo aí, Cris? Não, eu tô na frente lá. Aqui, do seu lado, ó. Ah! Tem escudo! Olha quem foi acabando aqui. Olha o que você tá vendo. Cadê? Cadê a bola? Com quem? Não sei, tá uma bagunça, eu tô entendendo mais nada. Tá com o cara lá. Ó, o cara saiu no vácuo ali. Qual que era aquela minha habilidade? Ah, o cara me empurrou. Droga! Ai, caí lá na base deles, quase. Vou pegar o sprint aqui. Já tô com o HP avariado já. Eu tô bom aqui. Cadê a bola? Tá com quem? Nós somos o roxo? Tô vendo só luz lá. Nós somos o roxo. Vai, meu! Vai, meu! Tem que ajudar ele. Tem que curar. Ai! O cara te matou. Nossa, tem muita gente. Passa pra mim. Passa pra mim aqui, maluco. Eu morri. Oh! Os roxos derrotaram a bola. Eles vão morrer. Ai! Deixa eu correr. Ai, socorro! Não, não! Ai, droga. Nossa, tem muita gente me batendo. Aqui a habilidade que eu tava morrendo. Os roxos derrotaram. Vixi! Cuidado, cuidado pra não pular em cima de tu aqui. Ah, tá com a gente. Ah, tudo na tua agora vou me vingar. Cadê tu, seu safado? Ó, protegei lá, protegei a bola. Tô dando buff em todo mundo aqui. Cadê? Não tô vendo a bola não, Chris, cadê? Tá com a gente. Tem que proteger o cara que tá com a bola. Tem uma luz roxa em cima dele. Ah, tô vendo, tô vendo. Tô chegando aí. Tem uma luz roxa em cima dele. Ah, os caras estão caindo aqui. Ih, passaram pra mim. Ih, babou. Cadê você, Chris? Cadê você? Tô andando pela esquerda. Em direção ao mapa deles. Cadê? Não tem ninguém pra me passar. Ninguém fica posicionado. Vou perder. Vai, vai, passa pra mim, passa pra mim. Ah! Passei. Vai correndo, vai correndo. Socorro. Corre que eu tô morto. Ah, eles me mandaram lá embaixo. Eu tô lerdo. Eu vou é morrer. Não tem um time pra passar. Ah, morri. Não tinha ninguém pra me passar. Mano de vagabundo, cadê o time? Sim, os caras tem que ficar posicionados. Tem alguém na frente, senão... Não tinha ninguém, né? Caraca. Esses fogos me atrapalhando aqui. Cadê a bola? Eu não tô vendo. Bola tá no... Tá no meio. Tá no pedestal. Pega aí, Jean. Ó, passa pra alguém lá em cima. Clica o botão direito. Passa pra... Passa pra alguém que tá na plataforma. A tua esquerda aqui, ó. Olha eu aqui. Aqui Jean, olha pra tua esquerda. Pra esquerda, pra esquerda, esquerda, esquerda. Ah, agora eu caí. Me derrubaram. Tem um cara lá em cima. Demorou. Passa pra qualquer um verde. Vai, passa. Tá stunado. Por que que não passa? Mira e passa. Tô tentando, Chris, mas não vai. Vai, passa o cara lá em cima. Lá em cima. Vamo, demônio. Ah, não. Tentou passar pro cara lá em cima, o treco não passa. O cara vai me xingar lá ainda. Você tá stunado. Tem que passar rápido. Vão ver e já passa rápido. Se alguém posicionar. Sim, eu tava aqui apertando pra passar e não passava. É que você olhou pra direita, cara. Eu tava na esquerda. Aí o cara me derrubou. Sim, eu... Ué, por que não dá pra usar meu escudo? Quero usar meu escudo. Ai, vai descer por aqui. Vamo lá, vamo lá. Vamo ganhar isso, vamo ganhar isso. Que por que Ultimatelysomething Winston 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 começar a bicharar ele para Ice Que por que no primeiro? Já pra usar meu escudor. Passaram a B você, você vai fazer meu escudo. Passaram e enfrentaram nossos escudos para os cunhos para ir em baixo. Ai sabe. Sempre se cumpriram a B você. Tem uma saca em cima deadais? Você vai passar de novo. rápido. Ah, eu morri. Vai, espera o fogo acender, espera o fogo acender. Ah, morri. Vai, passa, passa, passa. Morri. Ah. O pessoal não vem pra frente. Caramba. Cadê? Cadê a bola? Não tô vendo a bola. Pô, time ruim. Aqui, meu amigo. Olha eu aqui. Vou ter que ficar na banheira lá, esperando alguém passar. Não é possível. Nossa, velho. O cara morreu e não passou a bola pra mim. Caramba. Ah, não. Ô, time ruim. Vamos lá, ajuda, time. Morri. E a bola tá onde? Ah. Não sei, deve estar com eles. O cara não passa, velho. Ai, tô pra trás. Vai, eu tô indo. Vamos ver, vamos ver. Ai, tem que avançar. Aqui pra cima, ele pra cima, ele pra cima. Ele pra cima, meu filho. E pegaram a bola. Caramba. Caramba. Tá ali esperando a banheirinha. Tô pegando um cara lá em cima. Aqui, o cara aqui. Ah, não vai dar, tem que ir atrás dele, velho. Ele vai conseguir marcar, ó. Ah, não, não. Vou estunar ele. Estunei, estunei. Vai dar? Vai, eu vou matar? Onde já soltou um raio nele? Solta um raio. Ah, passou. Ah, passou lá pro cara. Marcaram. Droga. Marca ou não? Tô aqui. Ah, puxaram. Cara, se tu conseguir pegar... Pegar... Morri. Bola no meio, bola no meio. Velho, o povo tá todo mundo me marcando, velho. Tá todo mundo batendo em mim. Retroball, vamos lá, Bezerra! Vai pro nosso time lá, o cara... Droga... A... Muito bem, o combate está abaixo! Droga... Droga... Pessoal é muito ruim, velho, acho que a gente não sabe jogar isso aqui. Sim, eu acho que sabe não. Ficam lá só se batendo... Esse cara a gente jogou duas vezes isso aqui. Só mais que ele. Pois é... Ficam só se batendo... Não quero só bater nessa parte. Esse mapa não é interessante, você não ganha. Sim, eu estou me curando aqui, Chris. Caramba, velho, o povo me pegou de jeito aqui. Cadê o povo, cadê o povo, Chris? Ixi, estão lá, vou marcar. Tem 20 andando com ele, tá vendo? Tenso. Ó, esse escudo meu é bom, velho, ó. Vai acabar rapidinho. O vagabundo me puxou. Esse cara tá achando que vai me matar toda hora. Acho que é festa, né? Vamos lá. Vamos lá. Cadê? Cadê ninguém pra me passar? Ai, meu Deus do céu. Que droga. Ah, eu vou ficar lá na frente. Mas tá perdendo de 1 a 0. Cadê? Não tem ninguém pra me passar. Ai, meu filho, vai... Estunaram. Droga! Não tem ninguém pra me passar. Olha o cara com a bola ali. Olha o cara com a bola ali. Que isso, meus caras muito ruins. Oh, tô batendo errado. Cadê o cara da bola? Cadê o cara da bola? Olha o fogo. Corra lá, Cris. Corra... Eita, nossa senhora. Fui mandado 500 metros pra cima. Ah, ele tá com alguém curando atrás, ó. Tem que matar o que tá curando. Tá vendo? Olha, eu vou jogar lá embaixo, Cris. Vou jogar lá embaixo. Joga, joga lá embaixo. Tem que matar o que tá curando. Ah! Aff, eu usei habilidade e o cara me mandou longe. Nossa, os caras tão cheio de healer lá. Vem lá. Sim, o outro time é bom, velho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai, sai de mim. Quer eu agora? Então vai, vai. Vou te matar. Cadê ele? Cadê ele? Cadê a bola? Bota comigo, Cris. Bota comigo. Ah, que droga. Um monte de cara me batendo, velho. Eu comprovi a bola. Agora, eu não vou aguentar. Mas eu não lembrei de diana. Desculpe, eu comprovi. Desculpe, não quero! Até não, velho. Daí, eu passei a bola. Vai, eu passei a bola. Não vai nao. Não vai pra mim, mas não. Rotworm, derrape. Só destruí-lo pelos guardas deasa que eles. Ah, morri. Não! Nós não vamos lá. Vem lá pelo que você tem. Rotwormus. Ah... Eu voei. Joga. Joga. O cara que conquistou minha atenção Cadê? Eu só quero ir nele agora Cadê você? Pronto, eu não consigo Morre aí, roubão Vixe Ai droga Nossa, quase morri Como é que eu estou vivo? Peguei aqui Falou Falou, bobão Ó, tá chegando lá, Cris Tá não sei onde tá a bola A bola tá lá embaixo Agora que o pessoal tá se posicionando Ó Ih Não tem ninguém pra te ajudar Morreu Morri, caramba A bola lá Bora a bola Morri Morri também Ah Morri também Ah Ah, esse aqui a gente já perdeu, certeza Sim, não tem como não Dez minutos É Mas se a gente marcar Que é impossível É, se marcar aí tem que segurar a bola Último segundo Ó Marcamos Não acredito Ó Há Dez minutos Vamos ir, Vizz Vizz Ah, eu mandei um negócio de... Jogar longe Que não foi o cara Tem muita defesa esse maldito Eu não tenho um esquivo pra matar ele Vai, Cris, me ajuda Tentando, mas não vai dar não Vai, vai sim, vai sim, vai sim Passa incompleta. Rotworms precisam de uma check-up de fisição. Conte-nos o que você tem, Rotworms! Quem ganha agora é quem fica com a bola, né? Sim. Olha lá a bola lá, ó Cris. Cadê? Cadê? Tá achando só um vagabundo aqui pra me pegar. Ah não, por que eu não consigo acertar o cara que tá com a bola? Vai, stunna ele! Vai, stunna! Você tem muito healer, cara! Sim, você tá... Olha aí! O time deles é bom, velho, eles andam tudo junto. Nossa, não, nossa, tá uma bagunça. Não vai ganhar vai ser muita sorte. Sim, ó, 46 segundos, agora eles tem healer. Olha lá, a bola tá com o nosso. O nosso time. Nossa, tem 40 segundos, com 5 lá não vai dar. O cara não sabe jogar. 34 segundos. 32. Vamos lá, time. Vamos lá. Ah, ele tá segurando. Esse cara sabe jogar, esse cara sabe. Vamos ganhar. Não deixa ninguém vir aqui, eu vou interceptar um já ali. Cadê ele, velho? Não sei onde que ele tá. Ele tá debaixo aí da nossa ponte ali. Segurando a bola. Olha um cara aqui já. Não pode deixar. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Vamos ganhar. Tem um cara aí atrás. Cadê esse vagabundo? Não pode deixar morrer não. Aí... Vai, vai. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Ai, meu Deus. Ai, táß. Ai, será o segundo ganhamos. Será? Será? Ah, ahm. Ah, ahm. Caraca, cheio de bola. Não matei ninguém. Joinha aqui. Ah, matei oito. Cê matou o onze. Bom, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu gostei. Deixe seu favorito. Deixe um comentário aí. E até a próxima Falou